Música Era uma vez o Interreio No Carnaval Sotareja 2018 Os grandes fatais e até nós América do Sul Na fortaleza de Saksayuahman Vamos adorar o sol Somos um povo filho da chuva e da terra Que vem até nós agradecer O sol e a luz Esperamos agradar a todos durante o desfile Desse Carnaval Sotareja 2018 Esperamos que todos tenham um bom Carnaval Venham ver o nosso Carnaval Sotareja Venham apoiar o nosso Carnaval Somos sem dúvida se não o maior O melhor Carnaval do país Um bom Carnaval para todos Música